então me concederam um objetivo objetivo é buscar o refrigerante que está no salão de festas eu não sei se eu vou conseguir é perigoso eu tô indo pela escada porque os desafios do elevador são muito perigosos tá vamo lá onde é que eu estou ok aqui é a saída certo foca aí incende ó é um sinal é um sinal que algo pode acontecer tá vamo lá aqui é a garagem carros será que é coincidência que esses carros estão assim virados para cá acho que não vamos lá aqui resta para ser a porta não ó veja veja o ambiente veja perigoso vamos lá vamos fazer silêncio eu estou muito nervoso eu eu não consigo aqui parece que está tudo ok 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 certo a coca está comigo certo vamos lá vamos lá fecha aqui fecha aqui tu acha que essa pia está aqui à toa o sangue na mão das pessoas é lavado aqui fica ligado tá tá vamos deixar isso aqui tá o primeiro perigo foi foi resolvido vamos voltar pelo elevador está chegando está chegando chegou tudo bem certo tudo bem certo eu acho que vou conseguir não parece ter nenhum problema mas tem que sempre ficar ligado lembre-se isso não isso não é brincadeira tô rindo tô rindo nervoso vamo lá vamo lá vamo nada vamos lá vamos lá Tem muita gente me esperando, mas eu consegui.